Revira a volta na Série C do Campeonato Brasileiro. O Araguaína foi eliminado depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Com isso, o Ananindeua volta à disputa e estreia na segunda fase na próxima quarta, contra o Barras no Piauí. A estreia da Tuna, que aconteceria domingo, foi adiada. A Tuna ganhou mais cinco dias para se preparar para a estreia na segunda fase da Série C. O jogo do estudante, que estava marcado para domingo, foi adiado para quarta-feira. Quem ganha com isso somos nós e vamos trabalhar, vamos trabalhar ainda mais forte esses quatro dias aí que nós ganhamos, para poder enfrentar o nosso adversário e conseguir a nossa primeira vitória. Por isso, o técnico Carlos Lucena cancelou o coletivo que estava programado para agora à tarde e comandou um treino físico. A mudança aconteceu depois que o STJD decidiu punir o Araguaína com a perna de 12 pontos. Com isso, a equipe do Tocantins foi eliminada da competição e o Ananindeua ficou com a vaga na segunda fase. O time que vai entrar em campo terá duas mudanças. O lateral direito Martins Belen se recuperou de uma lesão na virilha e entra no lugar de Fernando. A outra alteração está na zaga. Adson fica com a vaga do suspenso Sérgio. O único desfalque da Tuna é o técnico. Lucena está suspenso por 30 dias e não vai poder comandar o time no próximo jogo. Mas quem disse que isso é problema para ele? Eu vou comprar meu ingresso e vai assistir o jogo. Veja agora a nova distribuição de grupos na Série C. Tuna, Imperatriz, Sampaio Correia e Rio Branco no grupo 17. E Faste, Barras, Ananindeua e Nacional no grupo 18. A nova tabela de jogos será divulgada pela CBF na próxima segunda-feira. A gente...